Vários países enfrentam hoje o que se chama de exclusão hídrica, ou seja, parte de suas populações, por alguma razão, não tem acesso à água. Índia, Indonésia, grandes partes do continente africano e também partes da América do Sul são as regiões mais afetadas. A coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, expõe as principais razões para o problema. São bilhões de pessoas em todo o planeta que sofrem com esse problema de falta d'água, quer seja pela indisponibilidade da água nas regiões em que essas pessoas moram, ou, o que é pior, pela poluição da água e pelos desperdícios de outros usos. Aqui no Brasil, a região que mais sofre com a questão não é a Caatinga, na região central do Nordeste, como se poderia imaginar. A região metropolitana de São Paulo, que é uma região de Mata Atlântica, é uma região com grandes rios e grandes reservatórios, existem pessoas que têm uma grande dificuldade de acesso à água e os índices de escassez chegam a ser maiores do que no semiárido brasileiro. Por quê? Porque a água existente, disponível, está poluída. Malu afirma que o Brasil, por ser o 12º país do mundo em disponibilidade de água doce, vive um falso conforto em relação ao recurso hídrico. Além do problema da poluição, a água no Brasil está mal distribuída. A região norte é a que possui maior disponibilidade, mas tem a menor concentração populacional, enquanto as regiões sul e sudeste, mais populosas, sofrem cada vez mais com a escassez. A SOS Mata Atlântica tem dois programas voltados para a questão, o Observando os Rios, de monitoramento da qualidade da água dos rios, e o Água das Florestas, para a recuperação de matas ciliares em torno das nascentes dos rios. E cada cidadão pode colaborar, evitando desperdício e cobrando das autoridades que preservem as fontes que abastecem as cidades onde moram. Para saber mais sobre como participar da gestão da água, acesse o site www.rededasaguas.org.br. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sander.